Bom dia, meus coragens. Final de semana, né? Sextou. Como meus coragens estão? Meus coragens estão bem. Meus coragens agradeceram. Eu estou bem, meus coragens. Graças a Deus aqui com essa chuva de Deus abençoada, né, gente? Gente, minha mão tá cheia de carro aqui. Inclusive, cada mãe das mães daqui, minha mão cheia de carro. E Deus é incrível, né, gente? Na nossa vida, né? Temos que agradecer por tudo. Por mais que as dificuldades estejam criadas em nossas vidas. Mas sabemos que tem um Deus que tudo pode, né? Eu amareci inspirada, agradecendo a Deus. Mas eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Mas só sei que algo bom na minha vida tá pra vir. Porque, ai, gente... Ai, gente, você não pode me explicar como hoje eu amareci como. Agradecendo a Deus por essas riquezas. Por essa bênção, né? Por fazer me acordar e respirar e dizer bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, acredita, gente. Eu botando aqui, essa parede aqui, eu coloquei minha mão aqui, ó. Como tá, gente, ó. Ó. Tô toda calhada a minha mão. O irmão aqui é bom na pintura, viu, gente? Nunca vi. Ele tá calhador bom da puta, da gota serena, gente. Porque é babado. Cuidado, irmão. Irmão, você veio assim, fraquinho, gente. Irmão, é babado, viu? Ele na caia, na caiação só dá ele. Viu? Não é caiação, rapaz. Eu sou caiação, rapaz. Ô, irmão, que pintor não é caiação, irmão? Pintor, é pintor. Ah, não caiação, é pintor. É, desculpa, desculpa. Irmã Sema. Irmã Sema, desculpa. Porque é pintor, né, não é caiação? É pintor, é pintor. Pinta muito bem. Pinta muito bom, né, Sema? É, tanto pintor eu como pintor você. Ô, Glória, ô, Glória. Gente, vamos lizar aqui, ó. Gente, tem na casa de farinha que eu vou pegar uma peneira que nós vai lavar uma massa e fazer... Pé de moleque. Pé de moleque, viu? Até vou mostrar aqui pra vocês, hein? Aqui é assim, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente, cheguei agora na casa de farinha. Ui, tá caindo. Ai, meu Deus do céu, como tá ali isso, ó. Ui, meu Deus. Eu tô aí, ui. Ai, meu Deus, fui. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, tá queimado, tá repreendido. Aqui, ó. Ó, pra quê? Meu Deus do céu. Farinha aqui, farinha aqui. Aí, bom dia, mas seu disposto, não foi? Foi. Aqui, gente, já queimou o pai. Esse daqui que você queria, já queimou o pai, que não dá farinha aqui. Pai, dê um oi pro povo, pai. O pé todo vergonhoso, gente. Ele já queimou o pai. A peneira que me pegou. Tá rasgada, não? Não é impressionante. Ele tá aqui, rompo. Essa peneira, não é pimenta. Essa presta, não. Tá mais arrombadadinha. Essa presta, não. Essa peneira não vai. Outra peneira, pimenta. Eita, que sorridente é esse? Vai cair a chapa, pimenta. Vai, pimenta. Cadê a peneira, rapaz? Essa aqui aí fica boa. Vai, deixa o amor. Esse aqui aí, prima, queimou o irmão, mexendo farinha. Pegou o rato. Pegou o quê, menino? Pegou o quê? Pegou o rato. Quem pegou o rato? Quem pegou o rato? Cadê o rato? Cadê o rato? Cadê o tatu? Aqui, ó. Esse é o rato, não. Oxe, você é um gato, rapaz. Que rato. Oxe, você é um gato. A peneira já. Tô vindo aqui. É, lavar. Ah, é a maçapuba. É como chama maçapuba, gente? É massa de mandio, ó. Que nós bota fazer bolo, essas coisas, né? Inclusive, nós fazemos bolo. E vai ser dentro aqui, ó. Dentro do forno aqui. Até eu não mostrei a vocês, aqui, ó. Dentro daquele forno ali, ó. Então, o irmão tá mexendo farinha aqui, ó. Vai fazer o bolo ali dentro, gente. Então, eu vou ensinar, mostrar a vocês tudo direitinho. Viu? É babado, gente. Tô aqui, ó. É babado. Cara, a vida não é fácil, não, meu amor. A vida não é só de close, não. Acho que vem close, né? Mas que vem quando eu sou. Ui. É babado. Gente, olha essa peneira aqui. Pra que que, ô, bolo, gente, ó? Tá babado, tá pra quê? Ó, eu tô vendo a massa passar por aqui. Pra que ela tá mais arrumada que eu essa peneira, tá, gente? Oxê! Gente, com a peneira aqui, assim, tá aqui organizando as coisas. Aqui, essa mandioca que nós vamos lavar. Que pô, essa mandioca tudo aqui, tipo aqui, gente, ó. É, ela botando aqui. Ela botando aqui. E tem que ser só de ladinho, mano, esse buracão aqui, viu, gente? Só de ladinho, tá entendendo, ó? Aqui pro carrossel, ó. Mascura, a gente peneirou aqui. Vocês viram aqui, a gente aqui já amassa aqui. Ainda vai passar por outro processo. Nós vai com ela agora botar num saco pra lavar ela ainda. Pra ter a massa pra tudo bolo. Mas vocês vão ver tudinho aqui. Coisa é assim, tem cheia de processo. Tem que passar por processo pra chegar no ponto. É isso. A vida é cheia de processo. Como é as coisas, tem cheia de processo. É assim a vida da gente, seres humanos. Tem que passar por processos. Melhor no beijo, tô parecendo aquelas galinhas da granja molhada. Não tá aqui, meu cabelo, tá? Não tá entendendo nada. Tô vendo aquelas galinhas angoras da granja, eu tô parecendo. Olha aqui. Tá babado, achou? Sim, gente. Agora chegou o saco aqui, acima do saco. Aí nós vamos pegar essas águas aqui. Essa massa aqui vai darmar tudo aqui, ó. Vai darmar aqui no saco. Pra nós lavar. Bora abrir, Sema. Que a boca do bicho tá frouxa. Bora. Bora abrir com garra, mulher. Tá tão frouxinho, pronto. Tão colocando aqui, gente, ó. Agora nós vamos lavar. É um processo muito grande, mamãe. A vida não é fácil, não. A minha costa da boca desse bicho tá tão folgada, Sema, desse bicho. Tem que apertar, gente. Aí, gente, aqui nós estamos aqui já abratando ele aqui pra ficar lavando, ó. É. Ó, assim, ó. E, Tame. Tu amarrou mesmo a boca do bicho, não foi, mulher? Que tá tão frouxa. Amarrei, mulher. Amarrei. Tem que segurar firme. Tô segurando o colo. Tá mais frouxo que a minha boca de cima, gente. Saco, viu? Tá tão frouxo. Só que eu tô com todo o meu dente, viu? Imagina se eu estiver com o dente. Com a minha frente.